Acontece que esse homem, ele fez um negócio com o indivíduo, parece que emprestou um dinheiro para um cara, não sei o que. O cara deixou o carro como uma espécie de uma calção. Só que o cara não conseguiu pagar e falou para ele, fica com o dinheiro, fica com o carro para você. Só que o carro está enrolado. O pior, ele foi atrás da proprietária do carro, o carro está no nome de uma senhora, chegou lá no endereço dessa senhora, ela não mora mais lá. O que ele está querendo agora é tentar encontrá-la, ele quer pagar a dívida, ele quer quitar a dívida desse carro, mas essa senhora, ela precisa aparecer, porque senão, amigo, vai ficar a conta para essa mulher. Se esse carro aqui cair uma hora numa blitz, numa coisa qualquer, vai ficar apreendido. O que ele está fazendo? Ele está deixando o carro paradinho, quietinho, sossegado, sem mexer com o veículo, sem andar com ele, porque ele sabe das encrencas posteriores que podem acontecer. Ele é pastor evangélico e resolveu nos procurar para pedir ajuda para tentar encontrar a proprietária do carro. Um Peugeot 2007 está dando uma dor de cabeça danada para um senhor. O senhor pegou esse carro num rolo, num negócio? É, o dinheiro que eu arrumei para o rapaz pagar um aluguel lá, que eu garantia o aluguel por palavra, e ele me deu o carro como garantia. Aí ele não pôde me pagar, ele deixou o carro comigo, só estou sem documento. E o nome da mulher é Joana Rodrigues dos Santos. O senhor fez um negócio com um cara que não é o proprietário do carro? Não é o proprietário, ele estava usando o carro no nome dessa senhora, deve ser uma senhora, né? E ele encheu o carro de multa. E eu estou lá, eu quero pagar essas multas e quero transferir o carro, mas preciso pegar o recibo assinado. Será que esse carro não é roubado? Não é roubado, que já foi puxado. O senhor já verificou? Já verifiquei. O carro é quente? É quente. Ele comprou dessa mulher? Eu não sei, até aí eu não sei nada, né? Dizer nada. O que o senhor está querendo é achar essa mulher? Eu quero achar essa mulher, que eu quero transferir o carro para o meu nome, ou eu vender o carro e transferir o carro para outra pessoa. O que é o nome dela? É Joana Rodrigues dos Santos. Onde ela mora, que jeito que ela é? Ela morava em Cambé. O senhor já foi lá em Cambé? Já fui lá, onde está o endereço que foi puxado no documento aqui, né? Ela morava lá, fui lá, ninguém conhece ela. E você está desde 2016. Então está um rolo danado. Está um rolo danado. Olha, eu já estou ficando de cabelo branco e barba branca já. E o senhor com o carro parado na galera? E o carro parado lá. Sem poder andar? Sem poder andar. Para mim andar, eu tenho que pagar o documento. Mas eu quero primeiro o recibo assinado para mim fazer a transferência. O senhor quer regularizar a situação? Isso, exatamente. E se a senhora estiver nos acompanhando para entrar em contato? Entrar em contato, porque o seu programa é líder em audiência, né? Então, eu pensei na minha mente, assim, eu vou procurar o programa do Camargo. E qual o telefone para contato com o senhor? É 984-84-4506. O nome da mulher? É Joana Rodrigues dos Santos. Faz um apelo aí para a dona Joana, para ela entrar em contato com o senhor. Ó, dona Joana, estou aqui. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa fiel, sou um servo de Deus. Eu estou querendo colocar em dia, pagar todos esses documentos atrasados que estão, talvez, te complicando o nome dela, né? Então, eu quero fazer as coisas certas. Eu quero fazer as coisas certas.